Bem, professor Maurício, na área, vamos lá, complementação da aula 1, agora atividade e correção dela, partiu, pessoal. São esses três exercícios propostos, como é que eu resolvo eles? A proposta é fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vou passar o 25 por lado de lá, de menos 25, passa para mais 25. E aqui eu tenho doisão, beleza? E aí, vamos tirar agora, o doisão passa aqui, o doisinho passa virando raiz, e aí nós vamos ter raiz quadrada, mais 25, mais 5 e menos 5. Está aí o conjunto solução nosso. Nesse outro exercício, x ao quadrado, eu podia fazer assim, conjunto solução, mais 5 e menos 5. Beleza? Vamos lá, vou passar o 64 para lá, de menos 64, passa para mais 64. Vamos tirar aqui a raiz quadrada de 64. Esse doisinho passa para cá virando raiz. E raiz quadrada de 64, mais ou menos 8. O nosso conjunto solução seria mais 8 e menos 8, beleza? Nesse último, o 2x menos 20 é igual a zero. Vou passar para o lado de lá o 20 de menos 20 para mais 20. Tá bom? Aqui, e aí? Aí que eu faço x ao quadrado igual a 20, divididos por 2. x ao quadrado igual a 10. Aí a gente vai fazer o seguinte nessa conta. O nosso conjunto solução, nós vamos tirar a raiz quadrada de 10. Como não é exato, eu vou fazer mais 10 e menos 10. mais raiz de 10 e menos raiz de 10. Valeu, pessoal. Tá aí a resolução do exercício. Um abraço. Fui. Fui. Fui.